O que a vacina da Fiocruz para o Covid-19 e o robô da Petrobras tem em comum? Eles são exemplos contundentes do poder de compra do Estado, especificamente aquelas compras voltadas para a inovação, instrumentos bastante recentes no Brasil. Superação de um desafio tecnológico, poluição, mobilidade urbana, saúde ou educação. Todos são exemplos de problemas concretos que podem ser atacados pelas compras públicas para a inovação. Incrível, não é? Quer saber como a sua prefeitura, Estado, órgão ou empresa pública de qualquer esfera ou poder pode resolver problemas concretos com esses novos instrumentos? Fica por aqui e já te contamos. Olá, eu sou Roberto Kiag. Antes de começar, queremos recomendar a leitura do excelente livro Compras Públicas para a Inovação no Brasil – Novas Possibilidades Legais. Esse livro foi organizado pelo pesquisador André Rauhen e publicado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Gente, esse livro é a obra mais completa e atualizada sobre o tema no Brasil e é a base para o roteiro adaptado e demais conteúdos deste vídeo. Fica até o final que a gente te mostra o link do livro para download gratuito. O mix de instrumentos de compras públicas para a inovação é fruto das novas possibilidades legais trazidas pela nova lei de licitações e contratos, pelo marco legal das startups e pela nova redação da lei de inovação. Quando esse arcabouço jurídico é tomado em conjunto, o que se observa é um reconhecimento da natureza especial do processo inovativo e de sua relevância como meio para a solução de problemas da sociedade e das instituições. Apoiar a atividade empresarial de inovação não é fruto de uma crença pessoal, de uma opção profissional ou de uma estratégia político-partidária de determinada matiz ideológica. É uma obrigação do Estado e está definida no artigo 219 da Constituição Federal e reforçada nas leis citadas. A racionalidade das compras públicas para a inovação é a de resolver um problema concreto, seja particular da instituição que a adquire, seja da sociedade como um todo. Sendo assim, todo o processo de aquisição parte de um problema concreto que se quer resolver e, a partir dele, desenha-se o processo de aquisição que irá buscar estimular ao máximo a criatividade dos potenciais fornecedores e a mobilização da sociedade em torno do problema. O uso do poder de compra do Estado serve tanto para desenvolver uma inovação quanto para introduzir e ou difundir inovações já desenvolvidas. As compras públicas para a inovação também servem para atuar nas situações de correção de falhas de mercado e para mudar completamente setores econômicos por meio da alteração substancial de ecossistemas específicos. Já no sentido de se evitar falhas de governo, uma adequada estratégia de compra pública para a inovação é aquela que dá aos fornecedores a liberdade necessária para criar e inovar na resolução do problema e evita detalhar excessivamente as características que a solução deve ter. Falando do contexto atual, se por um lado temos muitas possibilidades, Por outro lado, o Estado brasileiro ainda desperdiça seu poder de compra como estratégia de fomento à inovação. O valor pode chegar até R$ 40 bilhões, ou quatro vezes o atual montante destinado ao FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ou seja, um enorme potencial que é muito pouco conhecido e muito pouco explorado. As compras públicas para a inovação, ainda uma novidade no nosso país, se constituem em uma intervenção pública de grande complexidade, mas essencial para o moderno processo de desenvolvimento econômico e sustentável. E por essa razão, exige um grande esforço de capacitação e empoderamento dos gestores públicos. É necessário um amplo processo de evangelização e difusão dos novos instrumentos de compras públicas para a inovação. E isso passa por uma construção de práticas e de treinamento estruturado. Mais ainda, é necessária uma profunda mudança no mindset do meio público para a aceitação do risco de insucesso, que é um dos pilares da inovação. Adequando-se, então, às atuais práticas de controle, e conferindo maior discricionariedade e proteção ao gestor público que inova e que resolve problemas da sua instituição e da sociedade. O esforço de capacitação de mudança no mindset também precisa abarcar os advogados e auditores dos próprios órgãos e das empresas públicas, de maneira que compreendam os próprios mecanismos legais vigentes que suportam o risco e a incerteza, que são inerentes ao processo inovativo. O compliance e o controle devem, logicamente, estarem presentes, mas as práticas devem ser adaptadas para não restringir o esforço inovativo. São sete os instrumentos associados ao uso do poder de compra do Estado para o fomento à inovação. Desses, quatro podem ser considerados novos, quais sejam os diálogos competitivos, os concursos para a inovação, com a possibilidade de negociação de propriedade intelectual, que é uma novidade, as encomendas tecnológicas e o contrato público de solução inovadora. Outros três são mais conhecidos, quais sejam as margens de preferência adicionais, a conversação tecnológica em defesa e parcerias para o desenvolvimento produtivo, PDP em saúde. Nos próximos vídeos, vamos detalhar cada um dos sete instrumentos de compras públicas para a inovação. Pela primeira vez, o Brasil possui um mix robusto e extremamente variado de instrumentos de política de inovação, que atuam tanto pelo lado da oferta, quanto pelo lado da demanda, para estimular a inovação privada no país. E mais, os instrumentos de compras públicas para a inovação podem ser combinados entre si e também com os demais instrumentos tradicionais do lado da oferta, como a subvenção, o crédito e o investimento, no sentido de ampliar ainda mais os impactos da política de inovação. As compras públicas para a inovação são um poderoso instrumento de desenvolvimento e vieram para ficar. Além de ajudarem a resolver os principais problemas da sociedade e das instituições, criem uma mobilização coletiva, estimulando a busca por soluções. E a sua instituição aí na sua cidade? Já fez alguma compra utilizando esses novos instrumentos? Tem um caso legal para contar para a gente? Compartilhe aqui a sua experiência e ajude também a difundir as práticas. E deixe a gente também te entrevistar. Para você que chegou até aqui, segue o link do livro Compras Públicas para a Inovação para download gratuito. Gostou do vídeo? Deixe comentários, compartilhe, se inscreva e acione as notificações. Obrigado. Tchau.